Salve rapaziada, voltando aí com o Detonar Assassin's 4, né? Backfrag. Assassin's Creed Backfrag. Vamos cometer um assassinato rápido, vem com o pai. Senta aí, relaxa. Pegamos a chave aí. O cara tá procurando a gente aqui, mano. Ele vai retornar pra base aqui dele aqui, entendeu? Tá voltando, ó. Subiadinha. Vem verificação, otário. Isso. Isso. O maluco tá meio desconfiado daquele cara de amarelo lá, ó. E vai achar o corpo. 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 É inútil. Não vai achar. E vai achar o corpo. E vai achar o corpo. É uma boa madrigueira. E vai achar o corpo. 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 E vai achá o corpo. Opa! Ela está lá em baixo ou lá em cima? Está lá em baixo. Você é da puta! Deberia haver-lhe pensado melhor. Aqui estamos! Primeiro aqui parece-me só para morrer. Mano, quase que eu matei o cara. Errei ainda. Pisou na minha mão, diabo. Tchau, coisão. Vou te ensinar a ser mais esperto. Ah, cabra! Que papaga... Papagaiada é essa, cabra? Mano, eu matei isso tudo mesmo? Jura? Caraca, eu estou um verdadeiro Assassin's Creed, mano. Nossa, ele já estava morto, só não foi o nome. Vamos ver. Basta-lhe! Qual é o teu verdadeiro nome, bandido? É... Capitão, não enche! Onde está o sábio? O libertaste? Não tive nada a ver com isso. Mas eu bem que gostaria. Leve-o para o porto. Mande-o para a Sevilha com a frota do tesouro. Espera aí! Eu entreguei seus tesouros, não entreguei? Entregaste, sim. Mas tu roubaste Dungan mal para o de nós. Caraca! Fechamos aí mais uma missãozinha, galera. Galerinha, fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Fui! Uma visão vergonhosa. Esse beperrão é um homem arruinado, Caroline. Não serve para viver na terra ou no mar. Se ele for para as Índias Ocidentais, tu sofrerás. Pai! Pai! Venha, meu amor. Vamos levantar. Velho Sofina! Ele está errado no meu respeito! Espero que esteja. Tu acreditas em mim, não é? Não consegue me ver? De pé no convés de um navio que está atracando no porto. E lá estou eu, o homem de respeito. Com mil dobrões caindo dos bolsos como gotas de chuva. Eu posso ver! Que sim, dono! Eu posso ver! Tchau! Tchau! Tchau!